e essa missão para pegar os itens é é muito louco cara ficou bem da hora mas não tem nada eu acho que não tem nada com o jogo né mas fazer o que aí você ganha né o o elmo né esses pontos para você o pau sem ser a cabeção né a 5 aqui para você o pata meu o herói então cara é interessante né então vamos fazer o primeiro challenge aí aqui a combinação que você tem que fazer é prima dona para você dar um vídeo esse aqui e esse aqui é no seu nome não aparece aqui mas esse é o conjunto então vamos lá eu fiz na minha conta principal e deu certo é é primeiro o primeiro vou deixar no modo automático vamos prima dona aí sim Beleza aí vou desabilitar ah não não era para usar beleza agora vou deixando uma do manual porque eu vou deixar prima dona com um e aí pega os dois e pega aqui os eu acho que dá para pegar três aí e aí deixou e aí dá para pegar três aqui aí não dá fora de alcance então pega dois e aí 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 eu não vou atacar vou deixar acumular para e aí e aí vamos parar o próximo aqui chegou perto aí eu pego todos eles a nossa o louco mano caraca eu peguei esse aqui e mais esse aqui e aí 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 ae prima dona e pegar esse aqui e esse aqui aí e pera pega tudo isso aqui e aí e agora a gente está tá conseguindo tá conseguindo a pera ae 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 conseguimos ae ae conseguimos ae ae mac que beleza ae ae Conseguimos o primeiro challenge, é, acho que eu vou fazer o corte aí só desse vídeo e subir hoje, no desafio, hehehe Então é isso, eu estou, o P, aqui o castelo para o level 15, eu estou fazendo aqui o cofre E acho que é isso, né, então, o próximo vídeo eu vou fazer quando eu fazer todos os ups necessários daqui, né E quando eu for o P para castelo 16, tá Então espero que vocês gostem dessa gameplay, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu!